Salve, aqui tá o Androide Zera, aqui fala o Diego, sejam bem-vindos ao canal Androide Zero Gamer, o canal do Jogador Android. Bom galera, hoje eu quero dar pra vocês mais um vídeo aqui do nosso querido Morbo da Marvel, Marvel Super War. E no vídeo de hoje galera, eu vou continuar a série dos heróis mais pedidos que vocês têm deixado aí nos comentários. Queria agradecer demais, quero o feedback de vocês, tá muito top. E no vídeo de hoje galera, nós estaremos jogando com o Thor. Sim, eu tô fazendo a seleção dos pedidos desde o primeiro vídeo até aqui. Então, né, eu tô trazendo na ordem os heróis que vocês mais pediram. Já tem um próximo herói, né, que foi muito pedido no vídeo passado e a gente vai estar jogando. Como vocês sabem, o Thor é o nosso querido deus do litrão. Quer dizer, deus do trovão, né, enfim. É, bom, o Thor, cara, é um DPS fighter muito forte aqui no jogo, cara. O Thor tá bem forte mesmo. E se ele não conseguir fazer as eliminações, ele tem um papel muito importante que acaba dando suporte aí pra que seus aliados façam muitas kills, né, durante a TF, cara. O Thor tá sendo um personagem essencial aí nas formações, beleza? Vamos começar pelo cantinho aqui, pra ver se a gente consegue pegar nosso adversário de surpresa e já consegue adquirir uma vantagem, né. Vamos lá, vamos dar uma olhada aqui. Opa, surgiu aqui embaixo, ó, beleza. Tá, então vamos começar atacando com tudo logo, ó. Ela já errou um ataque, show de bola. Nossa, mano, pegamos, deu muito dano. Flechou, isso, garoto. Que delícia. Ah, mano, a Feiticeira Escalate vai roubar meu kill, velho. Já era, roubou meu kill, já era, já era. Tá bom, tá bom, começamos bem, já tocando o terror no nosso adversário. É, o bait que eu aprontei ali, cara, funcionou perfeito, né. Só não consegui pegar o kill porque a Feiticeira brotou ali, mas tá bonito, tá tudo em casa. Então tá ótimo. Ficamos com esse mar de minions maravilhoso aqui pra gente farmar. Vamos tentar upar rápido, cara, pra tá pegando o ultimate, que é a peça-chave pro desenrolar desse personagem aqui. É, a primeira skill do Thor, ele arremessa o Mjolnir e você pode estar atingindo seu inimigo até duas vezes, né. Uma vez na ida, outra vez na volta. O Mjolnir, quando acerta o inimigo, ele também causa slow. Quando o Mjolnir volta pra mão do Thor, você ganha, você tem direito a dois ataques com dano extra, né, sendo intercalado esses ataques. Muito bacana. O Thor é um personagem bem roubado. A segunda skill dele de movimento, ele dá um dash, né, e você pode usar até pra você dar um dano no inimigo. É bem bacana. E principalmente pra você se locomover, né, mais rápido, chegar no meio da TF ou sair, né, como você preferir. Eita! Olha o Capitão Márcio tentando me intimidar aqui, rapaz, sai fora! Que isso, mano? Que isso, meus amigos? É, então tem que ficar ligado porque, né, ninguém tá de brincadeira aqui não, velho. Eu sou o Duda da Funda! Feiticeira Escalate jogar safe, né, se ela não morrer, tá ótimo. Se ela... Foi só eu falar que ela morreu, né, beleza. Tá, beleza, galera. Vamos ter que voltar pra lá e ver se a gente consegue segurar essas duas aí, cara. Essa duplinha aí agora vai ser complicada, hein. E a Ultimate do Thor, né, cara, que foi o que eu tinha faltado de eu explicar pra vocês. Ela funciona da seguinte forma. Abre um range enorme no mapa e todos os adversários que estiverem dentro desse range vão sofrendo dano contínuo, né, de raios. Quanto mais você pressiona a Ultimate, maior vai ser o dano contínuo que seus adversários vão levar. E no final, né, o Thor explode com o Mioni no chão, causando uma onda de dano gigantesca. Então, se você conseguir segurar... Quanto mais você segurar a Ultimate, maior vai ser o dano contínuo e o dano final. É um personagem bem roubado. Nossa, mano, que dano absurdo. Eu vou tentar ir atrás dela pra finalizar, mano. Pô, a feiticeira deu um dano muito bolado. Ah, vai ter sacanagem que eu bati na pedra, velho. Pô, foi o suficiente pra ela escapar. Olha quem chegou aqui, velho. O Peter Krill, Star Lord. Chegou de bola. Então, galera, como eu tava... Cara, a feiticeira morreu pra torre, velho. Que loucura. Mano do céu. Tá, vamos tentar botar uma pressão aqui no Star Lord. Porque se deixar, mano, o Peter Krill se criar na partida, ele fica muito forte, entendeu? Tá safadinho, velho. Ele entrou no mato tentando me enganar, cara. Miserável. Tentando me enganar, miserável. Sai do mato e brigue como homem. É ruim tu me pegar assim, hein? Ó, galera, vou deixar ele vir. Ó, se liga no combo, ó. Ó, rushou. Tu já joga o Mioni e já estoura a ultimate, entendeu? A ultimate, você pode estourar ela rápido, né? Caso você veja que seu adversário vai fugir. Só assim você não perde, né, a ultimate de bobeira. Mas o ideal é você segurar o máximo que você puder. Porque aí o dano que vai causar, mano, é muito grande. Tá, vamos ver se eu consigo dar um slow neles aqui, ó. Beleza, galera, acertei. Vamos ver se vai acontecer isso mesmo que eu tô pensando. Cara, que perfeito. Nossa, mano, obliterou. Você vê que eu dei um slow nos dois e a Feiticeira Escarlate simplesmente obliterou, velho. Muito top. Então essa torre aqui já era tudo nosso. Começamos muito bem, velho. Apesar do time adversário estar com mais kills, isso aí é bobeira pra nós. Uma observação, galera. A Feiticeira Escarlate tá fazendo o nome dela às minhas custas, né, velho? Caraca, pegou três kills brabo aí, mas show de bola, mano. Tô dando um suporte padrão. Ah, tá, vou chamar ela pra cá porque ela tá... Eu não sei se ela viu no mapa, mas tá vindo muita gente pra cá, velho. Show de bola. Olha, velho, olha só. Tá, beleza. Ó, o instalo... Ah, mano, não tenta não, filho. Já era. Ó, galera, ó. Ó, joga o slow nele. Se liga no ultimate, ó. Ó, nem deu tempo, velho. Mas deu pra vocês verem, né, como é que é segurando o ultimate. Só de eu pressionar ele vai tomando muito dano. Se ela não batesse, ele morreria, né, também. Ou mataria ele. Antes de estourar o ultimate. Mas, ela matou ele. Ela foi mais rápida aí, né. Show de bola, galera. Cara, quatro assistências já, velho. Como é que eu vou fazer o kill, meu Deus do céu? Tá, eu vou ficar aqui na maloca. Eu quero pegar ele desprevenido. Ó. Acho que agora é uma boa. Agora, rapaziada. Ó, se liga. Ó, agora o ultimate. Ai, meu Deus. Toma, velho. Beleza. Vem, Hulk. Vem, Hulk. Agora eu vou te mostrar quem é que é o Vingador mais forte. Vem, safado. Vem em mim. Vingador mais forte. Negado. Vingador mais forte. Negado. Bom, não foi dessa vez, né, galera. Não foi dessa vez. Caraca, eu meti o pé, velho, Hulk. Rapaz. Sentiram o ultimate, né, rapaziada? Muito forte, mano. O Thor é brabo. É brabo. Beleza. Vamos dar uma ruchada aqui. Vamos ser pego desprevenido. Tá, ela vai na base. Cara, eu acho que eu vou lá na bot e dar um apoio lá. Aproveitar que tá tudo limpo aqui. Ah, não. Tá chegando muita gente lá já, ó. Tá chegando um reforço brabo lá. Nem precisa eu ir, não. Vou ficar aqui que eu vou segurar esses dois, entendeu? Vou segurar esses dois aqui, senão eles vão levar a torre. Na verdade, eu acho que tem três aqui, né, velho? Caraca, vai dar merda isso aqui. Ó. Capitã, Hulk. Ah, mano, aí trolou, né, velho? Só o peso pesado, mano. Capitã, Hulk, Feiticeira Escarlate. Como que eu vou segurar isso aqui, meu amigo? Como que eu vou segurar? Cacildas, velho. Muita apelação esse trio aqui, pô. Tá maluco? Esperar vim, né, velho? Caralho, ninguém vem que dá uma moral, velho. Socorro. Eu sou o Deus da Mãe. Ó, vou ter que jogar safe do safe do safe, né? Esperar o... Aff, velho. Vocês não têm noção do que eu ia fazer, rapaziada. Eu ia lutar, mano, em cima deles aqui. Eu tenho certeza que eu levava alguém, cara. Só que eu fiquei sem mana. Aff, velho. Já era a torre, mano. Também não tinha como eu segurar, né? Não tinha como. Fiz o que deu pra fazer. Bom, eu vou só limpar essa wave aqui, mano. E vou base, né? Pra resgatar a mana. E completar esse life aí também. E, mano, vai começar as TFs. Se você for olhar aí a configuração atual do jogo, tá melhor pra gente. Apesar deles terem mais kill... Olha só a mid. Já foi tudo, mano. É... Top também tá bem encaminhada. Só bot que não conseguiu desenvolver, mas tá de boas. Galera, não sei se vocês perceberam, mano. Mas a ult do Thor, ela é baseada no UCM. Lembra quando o Thor chegou em Wakanda? Na batalha lá contra o Thanos? Como é que foi a ultimate dele? Se você não lembra, eu vou entrar no meio de uma TF aqui. Eu acho que você vai lembrar, mano. Dá uma olhada nisso aqui, rapaziada. Diz pra mim se não é Thor chegando em Wakanda. Vem. Vem, Deadpool. Vem. Safado. Morreu. Ah. Uh, mano. Esse Mioninho foi pra onde, velho? Caracoliz. Era meu double kill, velho. Poxa. Mas, rapaziada, deu pra sentir a pressão, né, velho? Cara, que ult bolado, filho. E uma das melhores coisas na ult do Thor é que o cooldown é... Tipo, você carrega muito rápido, mano, as kills. Ó, já tá cheio de novo. Outra TF se formando. E eles vão tomar, ó. Só que eu vou guardar o meu dash pra eu correr atrás de alguém depois. Se liga, rapaziada, ó. Ó, já era esses dois aqui, filho. Olha o dano. Cara, muito dano, mano. Wanda, pode dar adeus. Caraca. Ih, ó, Deadpool, mano. Pulou aqui no meio. Vai morrer. Nossa, velho. Deadpool, capitão. Que isso? Explodidos. Cara, feiticeiro de escalagem tá pegando muito kill, velho. Tá maluco. Rapaz, eu virei Thor, o deus garçom. Que isso, meus amigos. E Arthur 2, barra 0, barra 7, mano. A assistência tá fluindo. Galera, é o seguinte. Eu vou subir aqui rapidinho. Eu vou terminar o serviço que eu comecei, né, cara. Vou destruir essa torre aqui de cima. Ó, tá vindo uma horda de minions boa aqui. Aí eu vou destruir essa torre. Caraca, tá rolando TF lá embaixo, velho. Tá rolando TF lá, eu tenho certeza, ó. Caraca, mano. Já tão explodindo os caras, velho. Rapaz, ela tá quente demais, filho. Então vamos lá, destruir essa torre aqui. Se duvidar, mano, essa horda de minions aqui, mano, destrói até a próxima torre. Cadê os caras? Já foi, filho. Tá, beleza. Se a gente não conseguir, mano, nessa infiltração aqui ganhar... Eu não sei, mano. A gente faz um surtouro, alguma coisa. Porque tá fogo aqui, velho. Ó, mais uma torre bom. Caraca, ô, que ruxado, hein, velho. Só deixar vir agora, tô com minha ult. Ah, mano, que isso. Eu não peguei aquele kill, não acredito. Eu joguei o Mioni, mano. Foi certinho. Os caras nem avançam, mano. Não saem nem do range ali da torre, mano. Pra brigar. Ó. Se... Se der mole, eu estouro aqui no ultimate, velho. Beleza. Tenta a sua arte Deadpool, venha. Ah, você é malandra onde? E aqui, 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 aqui. Toma! Ah, mano. Pô, velho. Esse da Capitão era meu, cara. Ela chega voou, mano, quando eu bati no chão. Tá de sarcas. Caraca, velho. Pô, uma boa agora é a gente fazer o surtouro, né, cara? Por mais que o Magneto vá na base, eu tenho dois aqui que dá pra fazer. Eu vou chamar o pessoal pra fazer. Vamos lá bater um papo com o surtouro lá, rapidinho. Torre, filho de Odin. Surtou! Filho da... Puxa, você ainda tá vivo. Bom, já que ninguém veio, deixa quieto, né, velho? Não é uma boa ideia bater o papo com o surtouro sozinho. Vamos puxar aqui, ó, que vai ter uma TF aqui do lado aqui, ó. Espero que o pessoal venha logo, que eu já vou entrar aqui rabiscando. Ó, 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 ó. Nossa, mano. Pega esse dano. Caraca, o Deadpool ficou na cola, velho. Deixa eu tentar rarruxar aqui. Isso aí. Beleza. Já era, Deadpool. Caiu no bait. Caiu no bait, mano. Ai, já era, morreu. Magneto jantou o Deadpool, velho. Caraca. Cara, eu ia na base, mas eu vou aqui no mid aqui, ó. Que a Capitã Marvel tá em cima da Feiticeira Escalate aqui. Tá chegando o tempo. Ah, matou, velho. Pega ela, Magneto. Pega ela. Cara, miserável, ainda conseguiu voltar, mano. Bom, vou na base. Só ver aqui. Ah, ela voltou. Só vou dar uma recoverzinha na base. Eita! Acabou, velho. Pô, já foi, mano. Show de bola. GG Minion. Então, galera, basicamente isso, cara. Espero que tenham gostado aí. É... Olha, fiquei com uma nota boa, hein, cara? Vamos... Ah! Olha quem ficou em primeiro. Feiticeira Escalate, que roubou todos os meus kills, né? Mas, show de bola, rapaziada. Basicamente isso. Deixe no comentário qual o próximo nóis que vocês querem, beleza? Vou ficando por aqui. Quem não for inscrito, se inscreve no canal. Ativa o sininho. Deixa aquele like. E... Valeu!